Eita, envolvente né Paulinho? É isso moleque, tá afiado hein? SJ Paulinho, Guidane e Vialzinho na rocha Agora vai O whisky com red, burra, churrasquinho e cerveja O beat e teu bumbum é uma mistura perfeita Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza O whisky com red, burra, churrasquinho e cerveja O beat com seu bumbum é uma mistura perfeita Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Guidani com as periguete, dialzinho com as princesa Guidani com as periguete, dialzinho com as princesa E aí, e o DJ Paulinho? Faz uma boneda não, né? Ah, tem as quebrates As quebrates Vai, aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai e aquece, agora desce, mexe com delicadeza Mexe, mexe, mexe O whisky com Red Bull, churrasquinho e cerveja O beat e teu bumbum é uma mistura perfeita Vai e aquece, agora desce, mexe com delicadeza Vai e aquece, agora desce, mexe com delicadeza Mexe, mexe, mexe 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 Mexe, mexe O que é isso?